Vamos entrar nessa... aqui, esse aqui primeiro, vem cá. Qual que tem inimigo? Caralho! Essa aqui mesmo! Essa aqui mesmo que tem inimigo! Opa! Imagina essa cena, vida real. Você fica entre a parede e a fenda. A fenda é a parede. Peguei. Aí morre aí, tá ligado? Não, não fale isso nem brincando. Cara, imagina o vilão. Vou dar o gostinho pra ele que vai salvar a princesa. Último segundo! Eu roubo ela. Último segundo, assim. Quando eu pular. E ela é sacana, ela sabe disso. Ela sabe quem vai pegar, né? Porque toda vez que eu tá expondo ela, ela sabe disso já. Então ela é... Ela fica ali de bobeira. Ao invés de ela gritar, não, missão! Fica de bobeira. Que nem... Agora fodeu, moleque. Flip flop. Ali em cima não deve ter nada não, né? Não. Só uma mulher. Agora é... Agora é... Ligou a turbina aqui, ó. Ah, ligou a turbina. Tá certo. Eles ligaram pra cair a parada ali. Turbina, a gente foi ligada. Mas... Ô... 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 Qual o critério de band-aid na fase, cara? Como é que a gente sabe se na fase tem band-aid ou não? Cê sabe que isso aí não é band-aid, né? De... De... De curativo. De dodói. É o quê, então? É band... Ai, de que se escreve isso? Band-aid. Isso é band... Band-aid. Deve ser bandagem, sei lá. O que que é uma bandagem? É uma tira de... Que nem múmia. Que nem... Ué, que serve pra quê? O que que eu tô fazendo aqui? Pra mumbiscar só? É procurativo, ué. E a múmia tá... Ela tá machucada? Ela morreu. Tá machucada? Caralho, matou o passarinho. As ideias... Caralho, que... Que jogo escroto, cara. Vai lá, vai lá, Matheus. Vai nessa tua fase aí. Aqui, ó. Mole. Agora é picadinho. Tem que ser direto, sem parar. Entendeu? Entendeu? Sem parar. Eu vou direto no... Quer ver? Vai lá. Tem dia piada, Matheus. Tem dia piada. Só que não tô muito engraçada, não. Ih, dá pra chegar mesmo. Aí direto no meio. Aí pula direto. E direto pra morte. E o terceiro. Aqui, ó. Direto pro meio. Nossa. Geralmente você pula quando tiver embaixo. Porque aquilo ali te machuca, entendeu? Na verdade não. Tem que pular... Quando tiver em cima. Porque aí quando chegar já tá embaixo. Tipo, você pula um pouco mais. Caralho. Caralho. Ó, agora vai. Oi. Que isso. Oi. Foi direto pro reply. Foi direto pro amor. Caralho não pula ela dessa vez, né? É, não deu tempo. Deserrei o jogo. Vem aqui, ó. Deserou o jogo. Acabou o jogo ali. Foi muito rápido. Será que tem uma lei que tem aqui? Não tem nada aqui. É pra correr que nem louco. Ih, é pra morrer mesmo. É pra morrer. Como é que tu morreu lá em cima? Não tem. Não tem motivo. Nem entendi, não. Só se tiver um gavião lá que come carne. Gavião ali que come carne. Eita. Ali tem alguma coisa, hein? Onde houve de gavião? Bem que eu vi essa quebradinha ali. Ué? Ih, é trollador. É mentiroso. É mentiroso. Pô, tava bonitão, porra. Encontrei um segredo. Ou era um segredo mesmo, você perdeu o tempo. Acho que foi o tempo. O tempo? Perdeu o tempo. E Osíris? Ih, isso já é outro jogo. Isso aí já é PS3 Brasil. Louvo? Mas não tanto. Oitado aí. Aí tem um band-aid lá em cima. Que sacana, né, cara? Caralho. Caralho. Você não vai pegar mesmo. Aí tem um lo no meio de dois. Foda-se. Ó, pega o band-aid. Calma, calma. Tá muito exaltado esse mit-boy aí. É no aqui, mano. É no gás. Vai descendo um pouquinho. Desce de leve. Desce de leve. Que animação, cara. Caraca, cara. Tá ligado aí, né? Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Ah, não! Não! Vai e volta! Opa, garota! Como é que você vai fazer isso, cara? Chorando. Aqui, ó. Tem que pegar o band-aid, que é difícil pra caramba. E depois tem que fazer o chora-me-liga ali. Chora-me-liga. Ou não! Eu não mandei isso, cara. Cinco, né? Seis, deve ser. Meio deus! Para! Espera o pro... Isso, isso! Aqui, ó. Agora vai. Grova aí. Grova aí. Meu Deus! Pula! Pula ou não, não? Não! Já sei! Eu já sei! Olha só a minha estratégia. 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 Aqui. Ai. Ih, cara. Tu viu que ele enganou o tempo? Lucas não viu que tava no celular? Tava no celular. Aqui, ó. Ele enganou o tempo, cara. Não! Você mexeu muito tempo. Mas quem cava, chega lá! Pula! Sorote! Cagou! Cuidado que isso aí quebra! Sonko! Ô, tu tá brincando muito com o tempo! Não! 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 Calma aí! Vamos se exaltar tanto! Sorote! Curou! Não! Não! Vai dar tudo certo, cara. Olha aqui, ó. Aqui, agora é rápido! Aqui, ó. Meio Deus! Aqui é Mestre! 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 Agora é Mestre! Pulo! Choro! Choro! Pulo! Choro! Foi e voltou! Brincando com o perigo! Caiu! Esperou! Caiu! Ai! Pulo! Choro! Foi e voltou! Pulo! Choro! Pulo! E ela não morre com a grenade, só você, cara. É assim, ninguém viu. Aquela de bandeja. Ela é de bandeja, ela se auto-coura, né? Porra, acho que ele tinha, ali tinha... Vai, olha lá, olha. É gasolina? Ih, é os lentes também, moleque. Só que, só aqui na cápsula de astronauta. Caraca, moleque. Tô tentando ensinar pro Ibama. Cara, que vacilo. Pô. Coração verde, como é que é? A planeta verde. Greenpeace. Caraca. Meu Deus! Meu Deus, ele tá atrás de mim! Caralho! Quero ver, quero ver. Pô, os animais tão morrendo, cara, que vacilo. Quero ver. Ele começa a brilhar. Ah, não vi. Não vi, não vi. Tóiola. Eles tacam na engrenagem, tu viu? É, mas eles aparecem depois. Não, eles sangram o mesmo ali, ó. É a carne deles depois que aparece. Eles sangram o mesmo, cara. É, mas esquilo, sangre. Ah, não, cara, isso não é legal. Tu viu que eu já tô manjado. Esquilo não é água-viva. Ahn? Cara... Pô, só por causa disso eu matar esquilo, cara? Não, mas nem por causa disso você me mata esquilo. Nem por causa disso que você poupa água-viva, eu acho, né? Hã? Tá bom. É uma coisa pra se pensar. Bota aí no comentário aí se você poupa. E é isso aí. Você poupa de tomate? Você poupa de fruta ou de tomate? Sabia. Ah, é Palmolive. Opa, não pode. É uma poupança. Palmolive já foi usado, cara. A gente não... Ah. Palmolive não é marca de tomate. É... É de sabão, cara. Como é que é de tomate? De tomate? É... É... Raiz. Não, raiz. Panomono. Pau... Palmolive, não. Não é Palmolive. Pomodoro. Ô, será que é aí? Faz aí. Faz tudo. Pomodoro. Tá no mercado. Foi e voltou. Chorou e caiu. Tá morrendo a mesma parte... A fase inteira. Esperou... Cala! 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 O que é isso?